A nossa equipe flagrou na manhã de hoje mais um acidente e dessa vez na Rosário Congo envolvendo uma motocicleta, um automóvel, uma carreta e um caminhão. Pelas imagens que vocês vão acompanhar, vocês terão a dimensão dos estragos ocasionados por essa batida. Porém, graças a Deus, ninguém ficou ferido. Só que a gente fala bastante aqui sobre esses acidentes, sobre os cuidados que você motorista tem que ter. Parece que quanto mais a gente fala, mais acidente acontece. Ao contrário, quanto mais a gente fala, mais a gente orienta, mais acidentes aqui em Três Dagoas continuam acontecendo. Prudência, pessoal. Põe pra mim na tela do pulseira. Vamos lá. O acidente envolveu uma motocicleta Honda Bis, um veículo Nissan branco, uma carreta e um caminhão. Segundo a polícia militar, apesar da cena que chamou a atenção de quem passava pelo local devido aos estragos ocasionados no carro, o condutor do veículo e a condutora da motocicleta não ficaram feridos. Bom, a princípio, o que deu pra levantar, observando os dados da via, foi que o Nissan, vinha vindo, trafegando na Rosário Congo, no sentido centro-bairro, colidiu, chocou-se violentamente na carreta que estava estacionada aqui no caminhão. E quando ele girou, ele colidiu no caminhão do gás que estava trafegando na via imediatamente à frente dele. E nesse momento ainda, vinha vindo a Bis vermelha atrás que ainda terminou colidindo no Nissan. Graças a Deus, os motoristas não ficaram feridos, né? Não, sem feridos nenhum, somente os danos materiais aí e a condutora da Bis não possui a Carteira Nacional de Habilitação. O acidente aconteceu por volta das 7 horas e 20 minutos na Avenida Dr. Rosário Congo, onde nós estamos. De acordo com a informação da Polícia Militar, o SAMU chegou a ser acionado para fazer atendimento às vítimas, porém, as vítimas recusaram o atendimento. Vale ressaltar que essa é uma das vias principais da cidade de Três Lagoas. E por aqui, o cuidado deve ser redobrado. Segundo Bessa, para os motoristas que trafegam pelo local, a recomendação da Polícia Militar é que tenham atenção às leis de trânsito e à legislação para que haja uma diminuição dos acidentes registrados nesse trecho. Praticamente evidente que a velocidade da via não comporta o deslocamento que for observado. E é importante que o pessoal realmente tenha essa noção que todo acidente de trânsito, ele é proveniente de uma infração de trânsito. Então, se o pessoal tomar cuidado e passar a respeitar a legislação vigente, nós vamos ter uma queda absurda nos acidentes de trânsito.